Olá os amigos que acessam o canal que é o Adi chegou aquele momento de testar o cartão da conta Cora aquele lindo cartão que é para empresa tá que é o meio aquele cartão prateado lindo eu fiz Pixi hoje para ele para a chave dele e a gente vai testar agora então aproveitando aqui eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz modernismático câmera na frente câmera atrás flash LED é uma máquina incrível tá cheia de funções e ela também é 4g tá a máquina é perfeita repõe recarga no celular atualiza o sistema ela é Android cheia de modernidade essa máquina do do PagSeguro é a melhor máquina que nós temos no Brasil é ela tá não existe outra a melhor máquina sinceramente essa máquina tá então então a gente vai passar na Cora um real e onze não um real e dez centavos e depois eu faço o merchandising da do Mercado PagBank já destaquei o lindo o lindo cartão prateado da Cora né que é que é realmente muito bonito vamos lá cobrar já tá ali ó aí veja só o que essa máquina maravilhosa te oferece ela oferece o Pixi né o QR Code aqui de Pixi que você põe para fazer o o Pixi do seu cliente aí ela também tem uma função para crédito para débito e o Valschi Valschi é aqueles cartões alimentações tá vamos no débito iniciando já já eu boto cartão ela tá ali em processo de iniciar pronto está próxima já aproximei aqui ela vai fazer a transação a transação autorizada também no cartão da Coreia funcionando perfeitamente amei bom então agora a gente vai para o mercado pago né a gente testou no seu livro paga segundo lá tudo bem inclusive tem uma atualização da máquina e do mercado pago e depois eu boto alguma coisinha aí se de eu coloco um pedacinho aí para vocês verem a primeira atualização dela que quiser comprar e eu tenho parceria com o mercado pago vendo as três máquinas porque a pro saiu né eu vendo as três máquinas do mercado pago quem quiser comprar a máquina deles é só É só acessar o link que eu deixo no canal e executar a sua conta para ser feliz. Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás, flash, leve. Sistema operacional é Android. Algumas pensaram que não é Android. É Android sim. Sistema operacional dela é Android. Quem quiser, é só acessar os links que eu deixo no canal. Executar a sua conta, ela está promocional. Você vai ver lá o aditinho de cor no top link. E você vai ter uma máquina Android, a melhor máquina que o Mercado Pago tem. Eu botei no Wi-Fi, porque eu estava esperando a continuidade da atualização. Mas eu posso desligar o Wi-Fi, porque no 4G dela ela pega perfeitamente, tá? Então não tem problema, porque eu vou passar R$1,21. A gente vai testar o lindo cartão de empresa da Cora. Que é esse cartão prateado. Vamos lá. Vamos agora. Botar para pagar. Aí ela pergunta também, ó. Cartão de crédito, tá? Cartão de débito. Cartão de crédito e cartão de débito. Ela pergunta, débito virtual da Caixa, que é pelo aplicativo da Caixa. Ela já fez esse pagamento. Essa atualização que ela recebeu foi para isso. E o código QR que também você cria para fazer o pagamento dentro dela, tá? Foi a atualização que ela recebeu. E depois eu boto um pouquinho, explicando um pouquinho sobre essa atualização. Vamos lá. Débito. Ela vai pedir para aproximar o cartão, né? Porque o cartão da Cora ainda é débito. Ele ainda não está com crédito. Mas a Cora tem planos de ativar o crédito no cartão deles. Pronto. Aqui ela está pronta, ó. Chamando o cartão para passar. Vamos lá. Passei o cartão da Cora no chip dela. Bem rapidinho, tá vendo? O pagamento é aprovado. Tranquilo. Então, esse é o meu cartão. É isso aí. É... Eu não sei se vocês perceberam, mas... As máquinas estão funcionando. O teste foi feito com êxito, né? As máquinas estão funcionando perfeitamente. Como vocês viram, todas as duas passou bem rapidinho. Com o pagamento por contactless. O pagamento por aproximação do cartão Cora, né? Desse lendo o cartão da empresa Cora. Cora, que é a empresa de conta. É a Fintech de conta NEI, tá? Essa conta aqui é NEI. É para os clientes que tem CNPJ. E o cartão deles é lindo. A conta é maravilhosa. Funciona perfeitamente bem. Todas as funcionalidades da conta é gratuita, tá? É isso aí. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau a todos. Continue se inscrevendo no canal, dando joias. Estamos juntos. Tchau, tchau. Dê um likezinho e comente, hein? E obrigado a todos que compram as máquinas do PagSeguro, principalmente. Que é as que eu mais vendo. Obrigado a todos. E quem quiser comprar a máquina do Mercado Pago também é muito boa, como vocês viram. Obrigado a todos, tá? Continue vendo os comerciais para ajudar o CNEL. Continue se inscrevendo no canal que você ajuda o canal. E estamos juntos. Quem quiser fazer a conta Cora, deixa eu explicar só uma coisa antes de eu encerrar. Você vai na Play Store do Google. Aí você baixa o aplicativo Cora. Aí você faz todo o cadastro da sua conta, tá? Aí você é aprovado. Depois lá, que você for aprovado, você vai receber com o tempo, uns 20 dias, essa embalagem aqui com o seu cartão Cora, tá? É bem fácil de ativar. A conta é maravilhosa, tá? A conta deles é muito boa porque tem um adesivo. A conta deles é maravilhosa. Eu já fiz o unboxing. O unboxing está no meu canal. E o cartão é esse. O cartão prateado deles, tá? O cartão realmente é prateado. É lindo demais o cartão da Cora. Tá certo? Então, eu digo a vocês. A conta é um espetáculo. Pode fazer que você não se arrepende. Eu gostei demais da conta. Eu ouvi o povo comentando. Eu sempre faço umas pesquisas. Quando eu ouvi o povo comentando, eu disse, não. Essa conta deve ser boa porque a pontuação dela é muito alta. E as pessoas só comentam bem. O atendimento é muito bom. Tudo que você faz com ela, você recebe push da transação que eu recebi. Você recebe o e-mail da transação. Tudo que você faz nela de transações, você recebe e push e e-mail. O atendimento deles por telefone é muito bom também. Eles têm um atendimento excelente. E é uma conta grátis. Se você for para um outro banco conhecido, tipo Santander, Bradesco e Itaú, ou até esses conhecidos, as contas têm anuidade, tá? É R$ 33,00 uma conta no Santander, que eu gosto demais. Até gostaria de ter, mas eu não estou a fim de pagar essa manutenção da conta deles. Em todos os bancos tem a manutenção, que é o sexto da conta, tá? Então aqui é uma conta boa, completa, de graça. O cartão deles é lindíssimo. Francamente, o cartão eu achei lindo, tá? O cartão é muito bonito. É um cartão prateado, é lindíssimo. O cartão Cora é lindo demais. Eu achei muito bonito. Tem um rostinho aqui, ó, nas laterais, que a cor do aplicativo deles é sem rostinho. Então a conta realmente é maravilhosa. Eu não estou divulgando que eu não ganho nada deles. Eu só estou falando porque é boa mesmo. Quem estiver precisando de uma conta para a sua empresa, faça. Eu também tenho parceria com a Infinity Black, que é outra máquina. Quem quiser uma máquina Infinity Black, você tem que fazer o cadastro. Comprar a máquina, você tem que ter uma conta MEI, tipo essa daqui que eu estou falando. Você tem que ter um CNPJ para poder fazer essa conta, tá? Então, essa continha, que é do aplicativo deles, que é o Infinity Pay e a máquina Infinity Black. A máquina é sua, ela é comprada, não é alugada. Pode fazer que você vai gostar, que ela é muito boa também, tá? Então é isso aí. Enquanto de se inscrever no canal, dando joias, estamos juntos. Tchau, tchau a todos. Esse foi o teste nas duas máquinas. Eu achei massa. Tchau, tchau.